Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então vamos lá pessoal, a empresa Fortune Business Insights acaba de revelar uma informação impactante acerca do crescimento do mercado das criptomoedas necessariamente impulsionado através do mercado das blockchains. Então o que eu costumo falar para vocês é que a gente tem o Bitcoin que é algo assim que mudou muitas coisas no nosso contexto veio trazer diversas melhorias, o Bitcoin tem uma quantidade infinita enquanto a moeda estatal é fabricada infinitamente o Bitcoin pode ser auditado, todas as transações podem ser auditadas ao mesmo tempo que existe um determinado padrão de anonimato enquanto a moeda fiduciária é justamente o contrário. O Estado, os bancos, seja através de quebra de sigilo bancário, métodos judiciais ou até mesmo diretos como por exemplo a adesão ao Pix, no fim das contas sempre vão saber quem é você e o que você está fazendo mas você não pode auditar. Então é uma inversão muito grande. Com o Bitcoin, você audita e o Estado não sabe quem é você. Existem métodos aí para identificar, mas no geral não sabe. E com o Estado, o que acontece? Você não consegue auditar nada e o Estado consegue ver quem você é. Então essa é mais ou menos a ideia. Só que por trás disso tudo existe algo muito maior que é a blockchain. Embora a blockchain não seja tão conhecida quanto o Bitcoin, muita gente que trabalha com Bitcoin trabalha com criptomoedas muitas vezes não entende o que é a blockchain, mas em resumo é a tecnologia no qual o Bitcoin trafega. Se o Bitcoin fosse um carro, a blockchain seria uma estrada. E aí a gente sabe que a estrada necessariamente é muito mais importante do que o carro porque se você não tiver onde andar com o carro, você simplesmente não sai do lugar. Bom, então eu vou ler um trecho aqui de uma matéria que saiu no Bit Notícias pelo Jorge Silfi. Eu acredito que essa seja a pronúncia correta do nome dele, tá? Então a empresa Fortune Business Insights está vislumbrando uma explosão no mercado de tecnologias blockchain. Segundo seus analistas, a América do Norte será líder nesse setor na próxima década. No ano de 2020, foi encerrado com o mercado de blockchain capitalizando cerca de 3 trilhões de dólares. Já em 2021, houve um crescimento no mercado de 4,7 trilhões de dólares. Mas o Fortune Business Insights não acredita que o mercado de blockchain crescerá nessa proporção nos próximos anos. Pelo contrário, o crescimento deverá ser algo exponencial, pois este ainda está bem no começo. E, diga-se de passagem, pessoal, eu realmente prefiro que não só o mercado das criptomoedas como das blockchains cresça de maneira gradual. Porque toda vez que a gente vê esse pico, pum, isso demonstra duas coisas. Primeiro, que vai ter uma queda logo em seguida, uma correção. Pode não ser uma correção de 99% do valor, mas é uma correção abrupta. E segundo, mostra uma imaturidade do mercado. Então, quando a gente vê um crescimento gradativo, com topos e fundos ascendentes, sem uma expressividade muito grande, a gente tem uma saúde melhor do mercado. Bem, e o que mais foi dito a respeito disso? A adesão está sendo tamanha que os analistas da empresa acreditam que, nos próximos 10 anos, o mercado de blockchain deverá crescer mais de 20 vezes, ultrapassando assim o valor de capitalização acima dos 100 trilhões de dólares. Por consequência, bitcoin e criptomoedas, que é o dinheiro que trafega no meio dessa tecnologia, claro que a blockchain vai ser usada para várias outras coisas. Mas, quem é que foi o grande banner que estava escrito blockchain? São as criptomoedas. Esse número parece um exagero, mas a Fortune Business enfatizou que a maioria das empresas do mundo estão começando a implementar tecnologia blockchain agora. Como exemplo, citaram as gigantes como a Microsoft, a IBM, a AWS, que é a empresa da Amazon, e a Oracle, assim como grandes empresas que já estão um passo à frente, como, por exemplo, a Meta, Paypal, Twitter, Visa, Mastercard, dentre outras. E a Fortune Business pontuou a pandemia como um dos catalisadores desse processo, pois houve um grande aumento da demanda por serviços em nuvem, modernização de softwares e implementação de tecnologias digitais. Então, assim, existem males que vêm para o bem. Eu não digo que esse mal veio para isso, mas esse mal trouxe isso. Ele não veio para isso, mas ele trouxe isso, que é o avanço das tecnologias por conta que foi forçado, através do pessoal ficando em casa, trabalhando de casa. Eu digo que o Meta, que o Facebook vai ganhar muito por conta disso, ele está aí com o conceito de cada um ter o seu avatar dentro do metaverso, dentro do Facebook. Então vai ser uma rede social que você vai estar, como se fosse dentro de um jogo de videogame, que você vai interagir com outras pessoas, você vai ter reuniões sociais, você vai ter reuniões voltadas para negócios e tudo mais, através da plataforma. Então, muitas pessoas davam uma arrumada na casa, uma organizada para aparecer em um fundo neutro, daí depois, aos poucos, o pessoal está começando a usar o chroma key, e é um chroma key que está cada vez melhor, nem precisa hoje mais você ter um fundo verde para o chroma key funcionar, ele pode não ficar perfeito, mas ele funciona. Então, aparece um outro fundo atrás da pessoa, e a partir do momento que você começa a usar um avatar, usar uma imagem que te representa, você não vai mais precisar aparecer, você não vai mais precisar ter luzes fortes na sua cara, você não vai mais precisar de uma série de coisas, como por exemplo, eu tenho aqui um microfone legal e tudo, luzes, aqui tem luz para caramba, se eu começo a desligar, vocês nem vão me enxergar mais aqui, porque se eu deixo a luz baixa, se eu deixo as luzes baixas aqui, desligo e todo o cenário, fica um negócio totalmente diferente, e eu tenho toda uma preparação, eu tenho que estar o mínimo arrumadinho para aparecer e tudo, mas se de repente eu tenho aqui só um avatar que aparece, ou só alguma coisa dessa maneira, só um conjunto de imagens que aparecem na tela, daí a história é totalmente diferente, eu não preciso mais me preocupar como antes, é algo que é mais fácil para todo mundo. Claro que a partir disso daí haverão outros desdobramentos, eu até falo um pouco mais a respeito disso, lá no meu outro canal, o canal que leva o meu nome Marcos Eduardo, depois se você quiser dar uma olhada aí na busca do YouTube ou nas redes sociais, que na verdade a blockchain ela terá uma utilidade voltada ao controle populacional, a blockchain faz parte de um dos quatro pilares para o controle populacional, então você vai ter a blockchain, que vai ser o livro caixa para registro de tudo, então você vai ver praticamente 100% das empresas privadas usando blockchain, praticamente 100% das empresas públicas usando blockchain, e haverá um grande sistema, ou mais de um, mas muito provavelmente esses sistemas em sua maior parte serão interligados, então junto com esse sistema haverá uma carga densa de dados que serão registradas, a gente vai ter uma tecnologia aprimorada de inteligência artificial, que vai buscar esses dados, porque humanamente não é possível, e se você pega padrões como por exemplo a China, o pessoal lá é rastrado em todo momento, a China é o grande celeiro, é o grande, como diz um amigo meu, Timistocles, é o tubo de ensaio para o mundo, o que acontece ali você pode acreditar que é o ensaio para o que vai acontecer no resto do mundo, então hoje todo mundo carrega a câmera, celulares hoje tem 50 mil câmeras, então é câmera na frente, câmera atrás, as pessoas são rastreadas, a gente observa que além de tudo isso, mesmo quando a gente desliga o GPS, a gente pode ser rastreado através de triangulação do celular, os próprios governantes usaram uma métrica de um algoritmo para tentar identificar se as pessoas estavam ficando em casa durante a pandemia, então a gente não deu autorização para que pudéssemos, nossos dados pudessem ser usados para a nossa localização, a gente não autorizou ninguém a fazer isso, mas os governantes foram lá nas operadoras, bateram na porta, olha, passa essas informações, eles foram e passaram, eles vão falar o que? Ah, nós estamos lutando aí pela liberdade do cidadão, não, dane-se, cara, dane-se, o estado que manda, se você começar a bater o pé, você vai ter dor de cabeça, então a ideia das empresas não, então vamos concordar com os caras. Então, o primeiro pilar é a tecnologia blockchain, o segundo pilar é a inteligência artificial, o terceiro pilar é o rastreio com reconhecimento facial, enfim, qualquer tipo de método de rastreio, seja câmeras espalhadas por todos os lugares, satélite, enfim, essa é a ideia, e o quarto pilar é a internet, uma internet rápida, então a gente vê que, cara, o 5G está sendo empurrado goela abaixo, existem muitas coisas estranhas em relação ao 5G acontecendo, e eu não estou nem falando de, a teoria, que o 5G está causando uma certa doença, eu sei que tem gente que fala isso, e eu não sei se isso é verdade, eu acredito, acredito que não, na verdade eu não tenho certeza, se ele causa alguma coisa ou deixa de causar, mas a questão é, está sendo empurrado goela abaixo, e o que está estranho para mim, são as condições políticas em torno disso tudo, então a gente vê que, em várias partes do Brasil, não que eu defenda que o Estado tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar as pessoas, não é isso, não é isso que eu estou falando, mas a gente vê que, no Brasil todo, existe, a gente não tem saneamento básico para todo mundo, a gente não tem internet para todo mundo, a gente não tem várias coisas, e nem estou falando que é o Estado que deveria prover isso, pega dinheiro do imposto de todo mundo, e resolve essas paradas, a gente tem problemas seríssimos, mas, a internet 5G está entrando, aqui em São Paulo, nas grandes capitais, estão enfiando o gola abaixo, e aí, por que isso está acontecendo? E muitas vezes, isso não está nem compensando para o Estado, a maneira como as coisas estão funcionando, financeiramente não faz sentido para o Estado, peraí, então se não está entrando, o dinheiro, se as operadoras em si, estão tendo bem mais trabalho, e não estão tendo, um retorno tão proporcional, então não tem alguma coisa por trás, que a gente não está, não está captando, não está entendendo, então, muito provavelmente, sim, faz parte, do, uma internet ultra rápida, faz parte, desse consenso, claro que essa grande elite, tudo, eles dependem aí, e, eles precisam de uma internet rápida, mas, eles seguem muito a questão dos números, a internet 5G, ela ainda tem muitas deficiências, e eu acredito que ela não será, a internet que será esse pilar, vai ser a internet 6G, eu digo isso porque eles gostam muito desse negócio de número, e eu não acredito, não faz diferença o número da minha casa, o número de vídeos que eu posto por dia, se for o meu hospedar, meu apartamento, que número que vai ser o meu quarto, meu número de telefone, para mim não faz diferença isso, a data que eu nasci, o dia que eu tomei, não faz a menor diferença, mas essa grande elite acredita muito nos números, então, eu penso que, por essa imagem, a internet 6G faria mais sentido, claro que a gente tem uma outra questão, a gente teve uma internet intermediária, então a gente teve a primeira geração, a segunda geração, e daí depois veio, a 2.5, a geração 2.5, para depois vir a 3. Então, a 5G talvez seja, a 6G, só que disfarçada, né, mas, não sei, realmente eu não sei se vai ser a 6G, se vai ser a 5, por conta disso, né, numericamente falando, ela é a sexta tecnologia de internet, mas, em questão de título, ela é a quinta, então, a gente não tem como ter essa certeza, olha, eu sei que eu me aprofundei em um ponto que não é muito comum aqui no canal Dinheiro, e eu até te convido, cara, esse tipo de assunto eu falo mais lá no canal Marcos Eduardo, tá, se você gosta desse tipo de coisa, lá eu falo sobre cripto também, só que eu dou uma puxada a mais, para esse lado especulativo, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.